Olá, muito boa tarde a todos. Gostaria só de deixar aqui uma breve nota sobre o balanço que eu faço do ano letivo que terminou. O ano letivo que terminou, como sabéis, foi um ano letivo perfeitamente atípico, em que, a partir do dia 13 de março, tudo mudou nas nossas vidas. O Ministério da Educação, à pressa, arranjou uma forma de dar continuidade ao terceiro período e que foi uma forma que, para mim, e já na altura o disse, não era absolutamente nada proveitosa para crianças, pais e professores. E viu-se que não era. As pessoas não estavam preparadas para esta entrada das novas tecnologias. A grande maioria dos professores não tem informação para trabalhar com este tipo de ferramentas. Os pais em casa, com o teletrabalho e com obrigatoriedade de trabalhar diariamente a partir de casa, nas suas empresas, também se viram com uma situação muito complicada, porque os seus filhos também tinham trabalhos diários e muitas das vezes de 6, 7, 8 horas diárias à frente de um computador para dar resposta a toda a solicitação que tinham por parte da telescola e por parte dos professores. E tudo isto resultou numa situação extraordinariamente complexa na casa de todos os portugueses. As vantagens foram diminutas e, mais uma vez eu digo que era preferível ter-se terminado o ano letivo no segundo período, ficariam as notas do segundo período e no terceiro período deixaríamos ao critério dos professores, das turmas e das escolas e daríamos mais autonomia às escolas. Falámos muito e falou-se muito da igualdade e da igualdade de oportunidades, mas com esta situação e com este sistema não houve igualdade absolutamente nenhuma, porque cada caso é um caso, cada casa é uma casa e as casas andaram todas alvoroçadas, as crianças em burnout ou pré-burnout, os pais em burnout também, famílias em burnout, as crianças neste momento estão muito maltratadas a nível emocional, os pais estão exaustos e eu pergunto para quê? E pergunto se faz assim tanto sentido ou se fez assim tanto sentido todo este processo e se no processo de 12 anos de ensino, que é o mínimo, que é a obrigatoriedade de ensino que existe em Portugal, são 12 anos, se perdemos 2 meses, se isto faz assim tanta diferença no ensino de um aluno em Portugal. Por isso, meus amigos, não considero que o balanço tenha sido positivo e quero deixar desde já também uma consideração para o próximo ano letivo. O próximo ano letivo tem que ser gerido de uma forma completamente diferente e os professores têm que começar, uma vez por todas, a tomar conta das competências sociais e emocionais dos alunos, do estado emocional que vão encontrar os alunos e não focarem, pelo menos o primeiro período, tanto nos resultados académicos. Um abraço para todos e que tenham todos umas boas férias dentro da situação que nós vivemos porque tanto crianças como pais e como professores assim o merecem.